Você já ouviu falar em esterogestação? A princípio é uma teoria que pode até parecer estranha, mas que acreditamos que faz muito sentido. A história de hoje é recente, particularmente lamentável e carece dessa contextualização para que vocês dimensionem ainda mais o que ocorreu. Aliás, preparem-se, pois é realmente de causar ojeriza. Por isso, peço que assistam ao vídeo até o final, pois hoje trazemos mais que uma história, um alerta. Segundo dizia o antropólogo inglês Ashley Montagu, o recém-nascido humano, diferentemente de outras espécies que nascem já adaptadas ao meio onde vivem, chega a um mundo bastante imaturo. É como se os bebês fossem expulsos do útero materno antes de desenvolverem habilidades básicas. Então, de acordo com essa teoria, os três primeiros meses de vida da criança seriam o quarto trimestre da gravidez, ou gestação externa, um período necessário para que o bebê se adapte à realidade fora do útero. Entre os pediatras que concordam com isso, está o médico americano Harvey Karp, que ampliou muito essa ideia, ao afirmar que muitas vezes o choro incontrolável do recém-nascido é causado pela saudade que eles sentem do forninho onde se desenvolveram, pois lá dentro da barriga materna, eles percebem sons, contatos físicos e movimentos que após o parto praticamente desaparecem. Por exemplo, barulhos do fluxo sanguíneo, do batimento cardíaco, do sistema digestivo e, claro, da voz da mãe. Isso tudo em um volume bem alto. Os movimentos, mesmo quando a mãe dorme, ela se mexe e sua respiração constante provoca movimentações que atingem e confortam o bebezinho lá dentro do útero. Os contatos com o líquido amniótico e com a placenta. Também com o seu gradativo desenvolvimento, o espaço do bebê fica cada vez mais reduzido e ele é pressionado de maneira aconchegante. A temperatura, que é constante, e a barriguinha cheia por meio do cordão umilical, sem o bebê fazer qualquer força. Pois bem, a fragilidade e a total dependência dos recém-nascidos em relação aos pais continua a existir na infância das crianças. O caso de hoje, que é especialmente chocante, envolve um bebê de um ano e dez meses de idade e seus cruéis assassinos, sua mãe de 17 anos e seu padrasto de 20, Matheus Monteiro do Nascimento. Relataremos a história do calvário de Maria Sofia Flora e amorosidade criminal do poder público. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Vamos aos fatos. Não são muitas as informações relativas aos pais de Maria Sofia. Na verdade, pelo fato de sua mãe ser menor de idade, nem mesmo o seu nome ou foto podemos expor aqui. Apesar destas particularidades estarem disponíveis nas redes sociais, especialmente no perfil da avó paterna, a senhora Romilda Nunes, de onde extraímos parte das informações. Maria Sofia nasceu em 4 de abril de 2020, quando a mãe tinha por volta de 15 anos de idade. Nada sabemos sobre o relacionamento do casal. Porém, pouco após a bebê completar um ano de idade, essa adolescente fugiu da casa onde morava com João Vitor, pai de Maria Sofia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, para então viver com Matheus Monteiro do Nascimento, em algum lugar desconhecido da cidade do Rio de Janeiro. A partir dessa fuga da jovem com a filhinha Maria Flora, o pai e a avó paterna iniciaram o processo de obtenção da guarda legal da criança, pedido este que transitava pela Defensoria Pública. Pontuando aqui que a Defensoria Pública do Rio de Janeiro é uma instituição cuja função é oferecer de forma integral e gratuita assistência e orientação jurídica aos cidadãos que não possuem condições financeiras de pagar as despesas desses serviços. Promovendo também a defesa dos direitos humanos, direitos individuais e coletivos e de grupos em situação vulnerável. Isso tudo em respeito à nossa Constituição que prevê a assistência jurídica gratuita como um direito e garantia fundamental da cidadania. O site da instituição ainda esclarece que os defensores públicos são formados em direito e ingressam da Defensoria Pública com, no mínimo, dois anos de experiência por meio de aprovação em um rigoroso concurso de provas e títulos. Na defesa dos interesses de seus assistidos, os defensores públicos têm atuação no primeiro e segundo graus de jurisdição. E só para concluirmos essa informação da parte legal, vimos que a estrutura é composta por dois graus de jurisdição que vem a ser a primeira e a segunda instância. Na primeira instância temos as varas onde atuam os juízes de direito, ou seja, essa é a principal porta de entrada do judiciário. Na segunda instância, os juízes, também chamados de desembargadores, trabalham nos tribunais de justiça, os TJs, onde são responsáveis por revisar os casos já analisados pelos juízes singulares da primeira instância. Muito bem, além de darem início ao pedido de guarda, a família paterna estava em constante procura da criança. Nas palavras da avó em entrevista a uma emissora de televisão, durante oito meses eles estiveram em todos os locais onde suspeitavam que Maria Sofia estivesse. Contudo, sempre quando chegavam nos endereços, o casal de fugitivos e a bebê já não estavam mais morando lá. Por algumas fotos publicadas nas redes sociais da mãe, foi possível saber do convívio dela com a família do namorado. Dessa maneira, a senhora Romilda Nunes chegou a contatar a atual sogra da adolescente e pedir que essa mulher interviesse junto ao casal. O objetivo era que o pai biológico visitasse Maria Flora. Contudo, a tal mulher sempre se mostrou fria e desinteressada no verdadeiro bem-estar da criança. Havia grande preocupação com o estado de saúde da menina, pois os maus tratos eram evidentes e inclusive denunciados por vizinhos. Maria Flora tinha hematomas pelo corpo e marcas de mordidas. Também chegou a ter o braço fraturado. Dada a evidente gravidade da situação e riscos envolvidos, o pai então chegou a contratar um advogado, querendo com isso acelerar o andamento do pedido de guarda. Consta também que ao tentar levar a bebê para sua casa, o pai, João Vitor Silva Flora, foi ameaçado de morte por Mateus. A criança foi vítima de morte violenta no dia 7 de fevereiro de 2022 em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. A causa da morte foi identificada como sepse, infecção generalizada decorrente de traumatismo crânioencefálico, conforme laudo de exame cadavérico do Instituto Médico Legal, o IML. A senhora Romilda explicou que a mãe e o tal namorado, após o óbito da menina, que deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em estado grave, apresentando diversas lesões e sinais de maus tratos, ao saberem que o corpo seria encaminhado para o IML, deixaram a bebê falecida para que o pai e a avó realizassem os trâmites de sepultamento e fugiram. O prontuário médico concluiu que a morte encefálica teve como possível causa da lesão o fenômeno conhecido como Shaking Baby, a síndrome do bebê sacudido. O diagnóstico foi corroborado na necropsia, a qual constatou grande edema cerebral e infiltrações hemorrágicas difusas. Existe muito material sobre a síndrome do bebê sacudido que ocorre por uma sacudida violenta e ocasiona lesões no cérebro. Um movimento brusco pode afetar o cérebro frágil do bebê, causando inflamação, hematomas e sangramentos. Em alguns casos, como o de Maria Sofia, os traumatismos chegam a ser mortais. No geral, isso acontece quando os pais ou cuidadores sacodem o bebê intensamente porque ele, o bebê, não para de chorar. Esta ação violenta pode não ser planejada, porém, em muitos casos, é voluntária e intencional, ou seja, uma demonstração clara de brutalidade e violência covarde quando se pensa que um bebê é totalmente indefeso. Os especialistas apontam que os fatores de risco são ter expectativas pouco realistas sobre os bebês, pais jovens ou solteiros, estar submetidos a situações de estresse constantes, violência doméstica habitual, consumo e abuso de álcool e drogas, situações familiares instáveis, ansiedade e depressão. A síndrome do bebê sacudido não costuma produzir lesões físicas no corpo e os traumatismos nem sempre são imediatos. Eles podem se desenvolver de maneira gradual de acordo com a região do cérebro que é acometida por esse movimento. nesses casos talvez apenas mais tarde sejam observados os danos cerebrais causados. Registram-se casos de sobreviventes que posteriormente exigiram acompanhamento médico especializado pelas seguintes sequelas, problemas de visão ou cegueira, atrasos mentais e problemas de aprendizado e comportamento, deficiências físicas ou mentais, transtornos convulsivos paralisia cerebral. E consideramos importante mencionar também que a cabeça do bebê quando ele nasce corresponde a 25% do seu corpo porém na idade adulta a cabeça equivale proporcionalmente apenas 10% do corpo humano. Ou seja, ela é bastante pesada para o recém-nascido e exige esforço de muitos músculos do pescoço para sustentá-la. Também tem uma configuração onde o cérebro fica como que flutuando no líquido céfalo-racidiano dentro da estrutura óssea exigindo assim cuidados específicos aos bebês quando são carregados no colo e ao se brincar com eles fisicamente. Como ocorre nessas situações a polícia civil instaurou um inquérito para apurar as causas da morte da Maria Sofia com base nos laudos médicos e nos diversos testemunhos. Assim, a adolescente e o padrasto foram presos na sexta-feira 4 de março de 2022 após a investigação realizada pela 33ª DP de Realengo. Isso ocorreu após a conclusão do inquérito quando o delegado responsável pelas investigações doutor Flávio Rodrigues solicitou a prisão temporária de Matheus Monteiro do Nascimento na segunda vara criminal. Já para a mãe por ser menor de idade foi solicitada a sua apreensão na vara de infância e juventude no momento da prisão. Os suspeitos estavam em casa e não ofereceram resistência à prisão. Aguarda-se agora o julgamento de Matheus que admitiu as agressões ou seja, ter ele sacudido violentamente a enteada sem a intenção de machucá-la. Uma morte que poderia ter sido evitada. Esta é a opinião da família paterna da menina levando-se em conta os oito meses nos quais o pai tentou sem sucesso obter a guarda da criança. Na verdade o pai de Sofia o João Vítor Silva Flora fez uma peregrinação em busca de ajuda de autoridades. Ele acionou os conselhos tutelares de Cabo Frio de Arraial do Cabo e de Santa Cruz além da Defensoria Pública de Arraial do Cabo. Embora esses órgãos tivessem atuado de diferentes maneiras eles não conseguiram mudar a situação da bebê. A família possuía provas da gravidade da situação com denúncias de maus tratos contra a criança e até mesmo gravações realizadas por vizinhos material este que foi divulgado nas redes sociais como um pedido de socorro e socorro urgente coisa que infelizmente não aconteceu. A Defensoria confirma que foi acionada e que inicialmente o pai fez a denúncia mas não sabia onde a criança estava. Ainda alega que quatro meses depois quando João Vítor apresentou mais informações sobre a localização da filha e a situação em que ela vivia então foi formulado o pedido para que a filha fosse reintegrada ao seu convívio até porque o acolhimento por expressa disposição legal é excepcional. O pedido após manifestação contrária do Ministério Público não foi imediatamente acolhido tendo sido determinada análise mais aprofundada de toda a situação familiar. Decisão de 7 de janeiro de 2022 uma análise que em exatos 30 dias se tornou desnecessária para sempre. A senhora Romilda Nunes tem postado diversos apelos para que a justiça seja feita pela morte prematura e brutal da neta. Ela e o filho com a ajuda de muitas pessoas divulgaram as circunstâncias e os envolvidos na morte de Maria Sofia buscando assim que ambos os responsáveis fossem presos fato que ocorreu 30 dias após o crime. Uma das postagens é um desabafo chocante onde a avó declara Justiça por Maria Sofia pela segunda vez procurei por essa mulher mãe do assassino. A primeira vez minha neta estava na casa dela eu pedi ajuda para levar Sofia ao médico falei para ela que eu só queria cuidar da Sofia ela ajudou a adolescente a fugir com minha neta porque o filho dela já tinha quebrado o braço da Sofia hoje a procurei para olhar nos olhos dela e ver se ela sentia algum remorso por ter sido cúmplice vi a mesma frieza percebi que uma mulher como essa só pode mesmo gerar um monstro mas ainda não acabou Justiça por Maria Sofia O Conselho Tutelar é um órgão público que tem como atribuição garantir o respeito aos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil contudo não possuindo autoridade para julgar juridicamente nesse sentido a sua missão institucional é representar a sociedade na defesa dos direitos da população infantil no país então fala-se muito em direito à vida à saúde à educação ao lazer à liberdade à cultura e à convivência familiar e comunitária o que podemos afirmar é que infelizmente muitas vezes o problema está justamente na imposição do convívio familiar inúmeras crianças tais como Maria Sofia Flora ou os irmãos João Vitor e Igor Giovanni assassinados pelo pai e madrasta em 2008 em Ribeirão Pires São Paulo eles ficaram à mercê dos seus homicidas dentro de casa no caso desses meninos que tinham respectivamente 13 e 12 anos eles haviam sido expulsos da casa paterna dois dias antes de serem assassinados e foram encontrados na rua por guardas municipais os dois irmãos foram levados à delegacia e o conselho tutelar de Ribeirão Pires foi chamado sendo que a primeira denúncia de maus tratos era de 2005 e em 2007 os irmãos já tinham passado nove meses em um abrigo por conta das agressões sofridas no lar na delegacia eles pediram para ir para um abrigo mesmo assim a conselheira tutelar Edna Amante determinou que os dois retornassem para a casa do pai e da madrasta os meninos foram mortos esquartejados e jogados no lixo em sacos plásticos foram os garis no trabalho de coleta do lixo que encontraram pedaços dos corpos e posteriormente indicaram para os investigadores de polícia em qual rua os sacos haviam sido recolhidos o que levou a identificação e prisão dos responsáveis e concluindo esse relato adicional o conselho tutelar da cidade de Ribeirão Pires onde teve lugar essa tragédia se reuniu para avaliar a atuação do órgão no caso dos irmãos João Vitor e Igor Giovanni e concluiu que não houve erro na avaliação simplesmente o procedimento aplicado no caso dos irmãos foi analisado e não foi encontrada nenhuma irregularidade nas palavras do advogado do conselho tutelar na época doutor Alexandre Damasio Coelho o que ocorreu foi uma fatalidade abduzidos é um misto de sentimentos complexos de incredulidade e revolta vocês não acham? muitos casos aqui apresentados envolvem a morte de crianças é verdade vítimas inocentes de psicopatas de assassinos em série de pedófilos de maníacos vítimas inocentes de monstros esses criminosos que para nós correspondem a escória da humanidade nunca pagam pelos seus crimes não como deveriam pelo menos pois aqui conforme nossa legislação existem inúmeros recursos e benefícios que reduzem suas penas um sistema penal caduco ultrapassado e que carece com urgência de uma revisão e tudo é infinitamente mais grave quando os algozes são os pais e mais sofrido ainda quando as mortes são anunciadas lamentavelmente nesses casos o caráter dos envolvidos amorosidade do sistema e o respeito à lei convergiram para a morte de mais um inocente espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje deixe seu like deixe seu comentário muito obrigado por assistir até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.